O vídeo de hoje muito falado IPO do Nubank, todo mundo quer saber, IPO Nubank vai abrir capital e você quer saber como ficar sócio ou não será que vale a pena? Nós vamos comentar tudo isso, vamos trazer dados aí e fatos durante o vídeo. Mas antes de mais nada, Catochinho, já comenta aqui embaixo no vídeo, você aí investe no Nubank? Comenta aqui embaixo comigo. Antes de começar, já coloca a notícia desse banco roxinho que todo mundo conhece na tela, por favor. Nubank oficializa a abertura de capital no Brasil e nos Estados Unidos. Nubank anunciou que vai fazer um IPO que vai ser listado, ou seja, vai ser listado as ações do Nubank lá fora nos Estados Unidos, na bolsa de NIS, que é a bolsa de Nova York. Mas Carol, eu quero investir no Nubank aqui no Brasil, como é que eu faço? Você vai poder investir sim na B3 através das BDRs. Nubank, que é um banco, uma fintech que já conquistou as maiores posições aí do mundo. Detalhe, o banco que já tem aí aproximadamente 48 milhões de clientes e tem um potencial de crescimento maior. A gente vai falar aqui daqui a pouco porque o Nubank expandiu muito os serviços. O IPO já está marcado para ser dia 7 de dezembro e as negociações serão feitas aí a partir do dia 8 de dezembro. Tá sendo muito comentado, Catochinho. Todo mundo quer esse cartãozinho roxo. Você tem esse cartãozinho roxo, Verox? É bom o atendimento? É muito bom. Então todo mundo quer saber. Carol, vale a pena ou não vale? Eu vou dar minha opinião aí no final do vídeo, fica até o final. E por que o Nubank escolheu a bolsa americana, assim como a XP, o Banco Inter, no caso ela escolheu a bolsa de Nova York? Porque as bolsas americanas, elas são mais potentes, elas têm aí uma tendência de valorizar mais as ações, valorizar mais a empresa. Detalhe, Nubank que criou um clube que chama Nus Sócios. Carol, mas o que é isso? Você que já é cliente do Nubank, poderá receber BDRs. O Nubank falou o seguinte, Catochinho. Olha, você tá na minha conta, tá comigo no banco, eu vou te dar BDR. Mas tem algumas considerações, pra isso a gente vai colocar aí no vídeo. Primeiro, você tem que ser cliente, claro, do Nubank. Segundo, não ter dívidas nem atrasos por mais de 8 dias. Terceiro, ter feito alguma movimentação nos últimos 30 dias. E quarto, fazer o cadastro a partir do dia 9 do 11. Outro detalhe importante, se você não sabe, menino de ouro, o Nubank já está expandindo também internacionalmente para o México e Colômbia. Claro, com menos fluxo aqui do que no Brasil, mas já tá de olho aí no mercado internacional, né, Catoch? Todos estão de olho. El mexicanitos, el titiquitiquitos, então já tá de olho aí. Como é que você aí se inscreve pra tentar participar desse programa no Sócios a partir do dia 9 de novembro? Lembrando, Catoch, eu anotei aqui. Catoch, sabe quanto que o Nubank vai liberar de BDR? Entre 180 milhões e 225 milhões para a compra de BDRs para os clientes. Catoch, coloca embaixo o que significa BDR, tá, gente? BDRs são recebíveis do Nubank, que estão listados aí na B3, um pouco diferente de você investir direto nas ações. Mas tem gente que investe em BDR, tem gente que investe nas ações direto, e eu prefiro investir lá fora direto. As pessoas, o cliente decidiu ficar com o BDR, ele vai poder decidir. O que eu vou fazer daqui 12 meses? Mantenho meus BDRs, Catoch e OU, vendo e recebo a minha parte em dinheiro. Lembrando, cuidado, alerta aí, pra você fazer parte aí desse programa nos Sócios tem que ser até dia 9 de dezembro. Atenção pra não perder a data.